Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês aqui no canal como sempre trazendo aí novidades e verdades sobre alguns produtos vejam essa novidade esse inversorzinho aqui off-grid de mil watts real que eles anunciam em dois mil picos ele tá aí hoje de promoção aí 318 reais e 97 tem até até a hora aqui para terminar a promoção e tem a opção aqui aí de envio no Brasil o que eu queria mostrar para vocês aqui é que esse inversorzinho aí que eles dizem que dá mil watts pelos relatos aqui dos amigos quando a gente tem aqui avaliação muita gente elogiando várias pessoas dizendo que que dá para trabalhar aí com 600 700 watts tranquilamente ou seja o inversor de onda senoidal pura trabalhando aí com trabalhando onda senoidal pura trabalhando com mais de 600 700 watts por 318 reais ou seja muito bom quando você bota Brasil tem um fretezinho aí mas não deixa passar de 400 e poucos reais acho que tudo 420 para um inversor onda senoidal pura que chega aí a 600 700 watts custo benefício muito bom e sendo bastante elogiado e o que eu queria também chamar atenção é que esse tipo de inversores eles chamam a atenção de algumas lojas aí no Brasil eu tenho outras lojas que o pessoal compra vários lotes dele né aí tira esse adesivo Zinho aqui para você não ver a marca e bota um carimbo aí da loja que tá importando e aí revende ganhando uma boa margem às vezes aqui no Brasil inversor desde que você poderia comprar por 318 mais frete aí chegando a no máximo 400 400 e pouco às vezes é vendido aqui no mercado brasileiro por 600 reais 650 ou mais o frete e aí você tem a opção aqui de comprar direto vou deixar aí o link na descrição do vídeo para pegar e envio do Brasil estoque no Brasil um inversor Zinho para quem precisa aí de potências aí até 600 watts muito bom que é que algumas importadoras ou lojas fazem pega aqui os inversores Zinhos chineses de marca já conhecida e aí tira esse adesivo Zinho bota aí o carimbo compram aí mil duas mil unidades dos importadores chineses e aí revendem aqui no Brasil como se fosse uma marca própria mas na verdade é o mesmo inversor Zinho que tá aqui e aí compra por um preço bem mais barato e aí no canal a gente traz para você muitas verdades sobre o mercado solar e o que acontece então você aqui no canal vai ter sempre os links direto aí para você economizar e essa opção aqui aí ainda com envio aqui do Brasil um preço bem mais barato apesar de anunciar mil real e dois mil pico pela experiência e dos usuários que testaram chega aí tem 600 700 watts mas pelo preço você tem um inversor onda senoidal pura que com esse preço aqui entregando aí 600 watts é um itemzinho a pensar para coleção aí de quem mexe com off-grid um inversor Zinho aí para ter de opção bem conceituada aí segundo a opinião do pessoal beleza confiram aí o link na descrição do vídeo não pague bem mais caro só porque alguém comprou alguns lotes mas e tirou o adesivo e botou uma marca vamos verificar direitinho uma boa opção aí em promoção Valeu